Saudações, elementarianos. Então agora a gente vai resolver o exercício de número 12 da aula sobre calorimetria. Então se liga só. Num laboratório de física, faça uma experiência com dois objetos de materiais diferentes, o material R e o material S, mas de mesma massa, ambos inicialmente no estado sólido e a temperatura ambiente. Em seguida, os dois objetos são aquecidos e então mede-se a temperatura de cada um deles em função da quantidade de calor que lhes é fornecida. Os resultados obtidos nessa medição estão representados neste gráfico. Então você tem um gráfico aqui do material R e o gráfico aqui do material S. Sejam L e R, o calor latente de fusão dos materiais R e S, respectivamente, e CR e CS, o calor específico dos materiais no estado sólido, também respectivamente, considerando-se essas informações, é correto afirmar que? Então ele quer saber qual dos elementos vai ter maior calor latente de fusão e qual deles vai ter maior calor específico dos materiais. Certo? Qual vai ter maior calor específico dos materiais específicos. E aí a gente vai analisar pelo gráfico o seguinte, para atingir a mesma temperatura, vai ser necessário fornecer mais calor a R do que a S. Como é que você percebe isso? Analisando o seguinte, se você analisar aqui, deixa eu botar a régua aqui, se você analisar aqui a inclinação do material R para a inclinação do material S, você percebe o seguinte, desse ponto aqui, essa é a inclinação do S, perdão, do R, essa é a inclinação do R, enquanto essa daqui é a inclinação do S. Vou botar de verde. Então você perceba que o gráfico de R nesse ponto está menos inclinado do que o gráfico do S, certo? Por conta disso a gente percebe o quê? A gente percebe aqui que foi mais difícil esquentar o R do que o S. Porque para ambos atingirem a mesma temperatura, foi necessário fornecer mais calor a R do que a S, se você analisar esse trecho. Então a gente pode, a partir disso, dizer o seguinte, que o calor específico de R vai ser maior do que o calor específico de S. Ou seja, o R foi mais difícil de se esquentar, gastou-se mais calor para fundir S do que R. Então se você analisar esse trecho aqui também, analisa aqui esse detalhe, deixa eu botar de rosa. Esse platô aqui, vou botar para cima, tá? Eita, deixa eu fazer com a reguinha que fica melhor. Essa parte aqui do calor latente, que aí no caso é só esse trecho aqui, tá? Só esse trecho aqui para o R, para o S. E esse trechinho aqui pequeno do R. Certo? Então com base nisso a gente percebe que a fusão, a quantidade de calor de fusão para o R vai ser menor do que para o S, tá? E aí você tem aqui LR, certo? Esse trecho daqui para cá. E você tem aqui LS, que é esse trecho daqui para cá. Tá? Essa reta aqui que eu me refiro, beleza? E esse trecho aqui que eu estou me referindo. Tá certo? Então a gente pode dizer aqui que o LR, certo? Ele vai ser menor do que o LS, tá? Por conta disso, o R foi mais fácil de fundir. Então a resposta correta aqui vai ser C de casa, onde o CR é maior que o CS e o LR é menor que o LS. Show? Beleza, pessoal? Bom, espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço.